no chão. Cruel, muito cruelo o Romário. Quem sabe o que é disso? É disso tudo. O super-herói é pra isso mesmo, é pra ser homenageado também. Caramba, emocionante. Januário de Oliveira. Meu abraço e minha admiração. Um templo de histórias e de personagens. O Maracanã consagrou craques, artilheiros, técnicos e algumas vozes. Daí o que você queria. Bola rolando no Maracanã e começa a decisão do Campeonato Carioca. Foi o primeiro. O jogo não começava, chovia e oito horas, nove horas, nove e meia e nada. Aí dez horas não tinha mais nada pra falar, já tinha falado tudo. Aí começa o jogo. Eu falei, tá aí o que você queria. O gaúcho Januário de Oliveira, como o narrador da TVE e da Band, durante as décadas de 70, 80 e 90, ele divertia os torcedores com as suas frases de efeito, com os seus bordões, que ficaram pra sempre no imaginário dos cariocas. Ele atualmente mora em Natal, no Rio Grande do Norte. E o convidamos a voltar ao Maracanã. Por conta do diabetes, ele já não enxerga mais e tem muita dificuldade pra caminhar. Mesmo assim, ao lado da Daniela, sua sobrinha, fez um esforço danado e foi até o gramado, ouvindo a sua voz nos alto-falantes. Eu tô flutuando, eu não tô andando. E depois de 20 anos, alguns reencontros e agradecimentos emocionantes. Valdeir, por exemplo, foi um grande atacante do Botafogo nos anos 90. Chegou à seleção brasileira, era técnico e muito rápido. Logo, ganhou o apelido de The Flash. Como o herói americano, se movimentava em velocidades absurdas. Outro ídolo daquela época, Sávio, surgiu no Flamengo. Muito feliz pelo The Flash. O The Flash é rotulado até hoje. O The Flash ficou... Ninguém conhece somente o Valdeir. Tem que falar Valdeir e The Flash. Valdeir e The Flash. Valdeir e The Flash. Se não falar Valdeir e The Flash, ninguém sabe quem que é. Isso graças ao mestre, né? Graças a você que foi extraordinário como jogador. Outro ídolo daquela época, Sávio, surgiu no Flamengo como uma grande revelação. Impetuoso, driblador, autor de lindos gols no Maracanã. Sávio infernizava os marcadores. Sávio, um diabo novo, camisa 11 do Flamengo. Mas um dia, o Januário encontrou uma senhora num shopping no Rio de Janeiro. Pô, ele não é um diabo. Aquele menino é um anjo. No jogo seguinte... Ele jogava muito, né? Começou estraçalhar. Aí eu... Sávio, o anjo louro da Gávea, o anjo louro da Gávea. Sávio! O anjo louro da Gávea! Sabe quem é essa senhora? Não. É a avó da minha esposa. É a avó da sua esposa? É a avó da minha esposa. E assim? Que coisa! Difícil falar? Puxa vida! Eu fiquei até emocionado. Eu tô bastante emocionado também, tá? Porque o senhor... É uma pessoa muito especial na minha carreira e na minha vida. Tá? Hoje, de 10 torcedores do Flamengo que me param na rua, os 10, eles não falam só o Sávio, eles falam o Sávio, o anjo louro da Gávea. Ai, que bom! O anjo louro da Gávea é muito especial pra mim. É muito especial. Especial é caminhar pelo estádio, a voz e o anjo. Precisou de uma cadeira, precisou respirar um pouquinho. E é mais. O Willian, o pequeno príncipe. O Willian era um talento návio, desses que o futebol brasileiro adorava produzir. Baixinho, canhoto, habilidoso, passes decisivos. Herdou o apelido do Giovanni, o primeiro pequeno príncipe do Vasco. E o Willian para o Vasco da Gama. Que acessão dele, um monstro no campo. O Willian batigou muito a categoria. Prazer estar revendo aqui. Prazer é meu. Tá? Já tem uns vídeos até guardados hoje. Ainda tem? É, hoje tem tudo aí na internet. Tudo a gente guarda quando a gente começou aí. E assim, o Ézio Filho pode matar a saudade do pai. O artilheiro Ézio. Um super-herói de carne e osso pra torcida do Fluminense. Um super-herói imortalizado nas narrações de Januário da Olimpíada. Ézio bateu e o gol! Gol! Super! Super Ézio! Super-herói é pra isso! A viúva, Isabela Nogueira e o filho também foram ao Maracanã. Ter feito o nome do meu marido, ter ficado tão grande, né? O... Aqui, o Ézio Filho. Oi, Ézio, tudo bem? Ele era o super-herói da torcida do Fluminense. O super... Super Ézio! Mas, infelizmente, super-heróis de carne e osso morrem. Ézio nos deixou em 2011 com apenas 45 anos. Ézio Filho tinha apenas 4 aninhos e não viu o pai se tornar um ídolo do tricolor. Marcou 118 gols, 12 em Fla-Fluz, o que o deixou como o terceiro maior artilheiro do clássico. Eu lembro quando, a primeira vez, quando ele inventou esse apelido e ele chegou em casa e falou, eles estão me chamando de Super, Super Ézio. E ele ficou todo feliz, ele gostou desse apelido. E pro meu filho, eu falo, filho, super-herói é pra isso! Fico feliz em rever você. Rever não, ouvir você, porque, lamentavelmente, eu não estou vendo nada. Vê com o coração, né, Sérgio? É, sair. Eu vejo com o coração, exatamente isso. Obrigada. Pelas tardes e noites divertidas, pelos bordões que ajudaram a construir ainda mais a paixão dos torcedores cariocas pelos seus times. Hugo! Que voz! Como ele falava muito comigo, tá aí o corpo estendido no chão. É aí o que vocês queriam. Bola rolando no Maracanã. Perenói é pra isso. Perenói é pra isso. Valeu, Super. Super Januário de Oliveira. A gente te aplaude pra sempre. É disso que o povo gosta. A gente te aplaude pra sempre. Tchau! A gente te aplaude pra sempre. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.